Oi pessoal, tudo bem? Minha segunda vez aqui no chat do R7, tô muito feliz e mais feliz ainda pela participação de todo mundo aqui com as perguntas. Tem muita gente mandando perguntas aqui sobre o carnaval que aconteceu, sobre os estilos que aconteceram no final de semana passado. Aqui em São Paulo saiu junto com a Vai Vai, Rio de Janeiro, Grande Rio. Infelizmente, esse ano nenhuma das duas escolas foi campeã, mas o que valeu foi que as duas fizeram muito bonito e é emocionante. Aproveitando e respondendo uma pessoa aqui que perguntou, ah, é emocionante desfilar. É muito. Eu já saí no carnaval há muito tempo, mas sempre que eu volto ou para o Anhembi ou para a Sapucaí é como se fosse a primeira vez. É muito legal, o coração bate muito forte e isso a gente já sente quando vai para os ensaios técnicos. É muito legal, muito legal mesmo. Eu acho que por isso que eu não consigo abandonar o carnaval e ano que vem tem mais, gente. Olha só, o pessoal aqui... Ah, Cimentinha da Ana. Cimentinha. Oi, Bianca, tudo bom? Perguntando o seguinte, seu aniversário está chegando. Como se sente? Como é que eu me sinto com isso? Mais velha. Não, brincadeira. Vou completar agora no dia 1º de março. 35 anos. Mais uma primavera. Estou muito feliz e de verdade eu acho que está sendo a melhor idade de toda a minha vida. Porque eu estou me adorando com o corpo, estou mais segura de mim mesma, estou feliz com o meu trabalho, estou feliz com a minha família. Meu filho, cada dia mais lindo. Está tudo de bom. E aí tem uma pessoa aqui perguntando sobre o meu filho, sobre o ursinho. Deixa eu ver quem foi que eu vi. Tem bastante perguntas chegando aqui. Antônio José Corte. Manda um beijo. Beijo para você. Tem a Carolina mandando pergunta. Carolina Canossa. Ana, como é a sua recuperação depois de tanta intensidade do carnaval? Carolina, vou te falar uma coisa. Esse ano me preparei com bastante antecedência. Meus treinos foram bastante intensos. Acordei muito cedo para ter fôlego para os dois desfiles. Foram duas maratonas com intervalo de apenas 22 horas. No desfile da Grande Rio eu fiquei com medo de não conseguir terminar, de não chegar até o fim. Mas quando eu terminei, cai nos braços do meu marido, foi a melhor sensação do mundo. E a recuperação, pelo fato de ter um preparo físico bacana, é rápida. O que acontece no dia seguinte é que o corpo da gente fica muito dolorido. Principalmente a parte aqui da frente, dos ombros, costas e pescoço. Que é onde você carrega uma parte do peso no seu corpo. Onde fica toda a tensão, da adrenalina, tudo o que acontece ali. Então, os dois dias pós desfile são os mais difíceis. Mas eu vou te falar uma coisa. Vale cada dor, cada curativo, cada gota de suor que a gente dispende ali. Vamos ver aqui, tem mais perguntas chegando. Ana, você emagreceu quantos quilos após a gestação? Eu emagreci 33 quilos. Eu, quando fiquei grávida, pesava 73. Engordei 30. Então, faz as contas. Passei dos três dígitos, fiquei uma porpetinha, mas estava me amando. Depois disso, lógico, corri atrás do prejuízo. No tempo certo, foi um processo de mais ou menos um ano. Hoje, peso exatamente 70 quilos. Tanto no dia do desfile, eu me pesei de manhã, consegui cravar 70 quilos. Eu queria ter levado a balança comigo para pesar minha fantasia no corpo. Acabei esquecendo, mas carnaval que vem eu vou tentar fazer isso. Vamos ver aqui. Como eu defino carnaval na minha vida? Quem faz essa pergunta é a Michele Leite. Michele, vou te falar o seguinte. Conheci o carnaval através da Grande Rio, em 2002, e eu o adorei. É uma das festas mais lindas, mais completas que a gente tem aqui no nosso país. Sei que algumas pessoas não gostam, mas a verdade é que o carnaval é muito mais daquilo que a gente vê na avenida. É um grupo de pessoas, é uma grande família aí de 2.500, 3.000, 4.000 componentes que fazem aquilo tudo acontecer. São famílias e famílias que dependem do carnaval para sobreviver, que pagam a escola dos seus filhos, que põem comida na mesa. É muita gente envolvida e é muito amor. E esse amor maior ainda eu descobri aqui na Vaivai, onde eu sou madrinha já há cinco anos. Eu tenho um relacionamento com eles maravilhoso. A gente tem um trabalho junto com as crianças, sempre na volta às aulas, dia das crianças. A gente está tentando preparar alguma coisa agora para o começo de ano, para a Páscoa. Então, é muito legal ver o envolvimento de todos, também entender a dependência de muitas famílias. Por isso que eu digo que uma escola de samba é sim uma grande família e precisa disso tudo. As pessoas em casa veem todo aquele glamour, aquele brilho todo, mas vai muito além disso. Por isso que é tão sofrido quando uma escola não leva um 10 de algum jurado em alguma categoria ali. É difícil ver o agente. Eu sofro junto com a escola. Vamos lá. Deixa eu voltar um pouquinho aqui, entraram mais algumas perguntinhas. Deixa eu ver. Alguém falando assim o seguinte, a Roberta aqui. Bianca, desculpa, se eu chamar ela de Roberta ela vai ficar brava. O que são os seus fãs para mim? Gente, os meus fãs são tudo. De verdade, cada dia que eu encontro com uma pessoa que fala o meu nome, pede um abraço, me dá um abraço, me dá um beijo, me dá uma carta, pede um autógrafo, pede um selfie. É tão gostoso, é tão bom. Eu acho que esse carinho, primeiro que me ajuda a ter mais energia, a trabalhar, busca ser uma melhor profissional, mas também mostra que meu trabalho está no caminho certo. E isso eu sempre levei muito desde o começo do meu envolvimento com a televisão. E vou sempre estar disposta para todos, vou estar sempre ali para todo mundo. Mesmo no dia que estiver com dor de cabeça, eu vou atender. E as pessoas são muito importantes mesmo. Aqui em São Paulo eu tenho um carinho muito grande quando eu viajo pelo Brasil. E eu sou uma pessoa que faço, não deixo de fazer nada na minha vida. Vou ao supermercado, vou à feira, gosto de ir ao parque, vou para todos os lugares. E ter esse corpo a corpo com as pessoas na rua é tudo de bom, tudo de bom. Como está aqui a Natália perguntando como está o pequeno ursinho? Alguma novidade do Lindinho para contar para a gente? Sim, Natália, eu tenho novidades, sim. Eu completo dia 1º de março 35 anos, mas na semana seguinte, no dia 7 de março, é aniversário de dois anos do meu filho. Esse ano a festa dele, nós resolvemos fazer em conjunto com a família. Então está uma mega produção, vai ser realizado no dia 12 de março na minha casa. E está legal, é a primeira vez que eu estou tendo aí as minhas irmãs participando, a minha cunhada que é a madrinha, a Giovana, a minha sogra, a minha mãe, amigas. Todo mundo está ajudando a construir o aniversário dele, então estou bastante na expectativa e eu prometo que eu vou mostrar todas as fotos depois nas redes sociais, pelo Snapchat, pelo Twitter, Instagram, pelo Face e inclusive aqui no nosso site do R7 aqui no Hoje em Dia. Tá bom? Vamos lá. Temos aqui, vamos ver outras perguntas entrando. Deixa eu ver, tem uma rolagem automática aqui, vamos tirar, tem mais coisas chegando. O Antônio, o Antônio José da Corte, eu mandei beijo para ele. Algumas perguntas travaram aqui, todas que estão aqui a gente já, a cara já acabou respondendo. Deixa eu ver. Peraí pessoal que estão entrando. Ana, caiu uma para a gente aqui, o pessoal perguntando o que você achou da conclusão na apuração do Carnaval de São Paulo. Ah, pronto, achei aqui. A Carolina também está perguntando sobre a repercussão das... Essa pergunta não é da Carolina, não. Deixa eu achar de quem que é essa pergunta. Acabo pulando aqui. O que eu achei da repercussão das notas de São Paulo, aquilo que aconteceu. De verdade, eu fiquei bastante triste, decepcionada, não com o resultado, mas com o comportamento das pessoas com aquele alvoroço todo, porque eu acho que não é justo. Depois de uma festa tão linda que é o Carnaval, a gente ter briga. Eu sou totalmente contra esse tipo de coisa. E saber que aquilo aconteceu entristece a gente. E eu fico bem na torcida para que o próximo ano isso seja diferente. Eu sei que todo mundo fica ali muito nervoso, ansioso, quer muito um bom resultado, mas eu acho que a agressividade realmente não leva a nada. Infelizmente aconteceu, mas temos aí a nossa grande campeã e ano que vem tem mais Carnaval e eu tenho certeza que vai ser diferente. Vamos lá. E aí, tem mais perguntas entrando, gente? Vocês me ajudam aqui? E como eu ainda sou, é a segunda vez que eu faço a Daphne Helena. Te acho muito linda. Ai, fofa, obrigada. Beijo para você. Aí a Thalita Badassi está perguntando o seguinte, qual a sua receita para manter a boa forma? Malho todos os dias? Segue dieta especial? Olha só, Thalita Badassi. Seguinte, eu não malho todo dia, mas pelo menos quatro vezes por semana. Às vezes com acompanhamento de um profissional, às vezes sozinha. Eu acho super importante. Eu sempre fui adepta da academia, porque eu descobri que aquilo traz bem-estar, traz mais saúde e o corpo da gente automaticamente responde com isso e fica mais bonito. Dieta especial? Eu sempre tive uma alimentação muito, mas muito saudável. Dieta especial eu só faço quando tenho certos objetivos, como foi, por exemplo, do Carnaval, que eu queria ganhar mais massa muscular, mais qualidade de massa muscular, sem ganhar peso, ter mais disposição para enfrentar essa grande maratona que eu tive pela frente, conseguir fazer isso super bem. Mas ao longo do ano, não. De vez em quando, tenho as minhas escapadinhas. Quando eu, por exemplo, voltei do Rio de Janeiro, cheguei para o meu marido e falei, amor, hoje eu quero uma churrascaria. Pelo amor de Deus, eu preciso de carne. Eu sou carnívora, não consigo ficar sem. Então, é a única coisa que eu faço. Mas ao longo do ano, ter uma dieta saudável é o segredo de tudo. E malhar. Se você não conseguir academia, a gente pode andar na rua, pode correr, pode andar de bike. Tem tantas coisas boas para se fazer em São Paulo e por todo o Brasil. Gente, beijo grande para vocês. Acabou meu tempo já? Eu estou vendo alguém entrando aqui e falando... Ah, vai mais uma perguntinha aqui. Vamos lá. Está chegando mais algumas perguntinhas? Vamos lá, Paulinho Gomes. Você estava linda no desfile da Vai Vai. Ô, Paulinho, obrigada. Aline, como você fica? Como eu fico quando eu recebo uma... Ah, Aline, boa pergunta, Aline. Como eu fico quando eu recebo uma crítica na rede social? Vamos lá. Crítica, gente, é sempre muito bem-vinda. Mas quando é uma crítica que acrescenta palavrão, coisas que ofendem. Não só a mim, mas a qualquer pessoa que eu gosto, que eu amo, aos meus amigos, aos meus fã-clubes, eu acho extremamente deselegante e desnecessário. E muitas vezes, quando as pessoas entram na maldade, eu sempre disse isso e vou reafirmar aqui. Eu bloqueio e apago sim. Perdi seguidor? Gente, assim, eu não quero me seguindo. Não conta, não soma. Se as pessoas estão lá e falam assim, Ana, hoje você não acertou na sua roupa. Beleza, é uma crítica construtiva. Agora, falar coisas que realmente eu prefiro não reproduzir aqui, isso não está com nada, né? Aliás, é melhor lavar a boca com sabão porque a mãe vai ficar bem brava. Galera, beijo grande para vocês. Semana que vem estou de volta. Espero que vocês tenham gostado. Eu adorei as perguntas. Tchau!